Vem, vem, eu só me adoro, não sei o que eu vou, não vai me desmolver, não vai me desmolver, não sei o que eu vou, não sei o que eu vou. E quando os céus estão sozados, eu sempre digo a mim, o meu olho rei da ti, na promessa me dê a mim, a mim. Amém.